Hora da verdade doutor! Ah meu deus! Ah meu deus! Se lida que... Ha! 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 É... Chegou a bicha do capeta mais rápida que o som. Ah droga é a russa! Ela é mesmo. O cara tem um apelido de... Coisa americana sendo que ela é russa! Aham! Ah vaca! Que são absurdos! Ah porra é! É, essa dai não tá... Porra! Acho que o cara não joga muito bem com ela mesmo. É... Então acho que é só porque eu não dei chance dele bater até então. Ou porra! Ha! 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 Normalmente ela é um capeta véi. É difícil de jogar contra ela. Caralho! Ele tem um agarrão! Que show! Muito bom! Aliás ela é mesmo né. Ela ataca com o cabelo! Nossa! Aliás sem mel! Nossa! Isso foi MUITO BOOM! Ilha, doce, doce... Não é? É, gente é filho, não adianta. Você faz morto, ó porra. Pronto. Errete. A MIA. Ah tá. Nossa, você deu muito bom. Aliás, eu tô no nono andar agora, então as lutas estão bem mais difíceis. Ué. Um segundo jogo,